Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador está acompanhando imagens do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe. Já já telespectador terá imagens a respeito dessa belíssima ocorrência. Aí o telespectador já tem essas imagens, ó, o carro de Fórmula 1 da Ferrari, uma réplica, no posto Shell. Primeiro posto indo em direção a Olari. Mais uma vez o telespectador acompanha essas imagens realmente fascinantes desse veículo que chama a atenção de todos. Telespectador pode acompanhar essa réplica que está no posto Shell em Olari. Primeiro posto. É importante explicitar ao telespectador que essa réplica vai mudando de posto, lógico, sempre da marca Shell, em nossa cidade, a fim de que a população, as crianças, os jovens, adultos e idosos possam conhecer de perto como é um carro de Fórmula 1. Realmente uma imagem inusitada que vem chamando a atenção em nosso município. Infelizmente, essa réplica do carro da Ferrari não dá para andar nas ruas de Nova Friburgo em função da quantidade de crateras. Quer dizer, até pedestre está difícil de andar em nossas ruas que dirá um carro de Fórmula 1. Gostra a imagem, Samuel, do carro da Ferrari correndo nas ruas do Principado de Mônaco. Esse aí é asfalto de qualidade. O próprio asfalto da rua é utilizado como circuito de Fórmula 1. Não poderia ser em Nova Friburgo? É, mas é que precisa ter governante para isso. Infelizmente, o governante não está voltado, inclinado, para o bem comum da população. Só olhar a quantidade das crateras. Mais uma vez, então, o telespectador acompanha essas imagens do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe. Muita gente no local parando para ver essa réplica do carro de Fórmula 1 da Ferrari. Realmente lindo, lindo, lindo. Infelizmente, como já disse, esse veículo só vai poder ficar na exposição. Ele não tem condições de andar nas ruas de Nova Friburgo porque, com certeza, vai ficar encalhado. Em função da grande quantidade de crateras, que é a marca registrada do governo Rogério Cabral, infelizmente. Mais uma vez, o telespectador tem uma tomada de imagem do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe. Mostrando as pessoas, crianças, idosos, adultos, acompanhando, vendo de perto, tocando essa réplica do carro de Fórmula 1 da Ferrari, tirando fotos, enfim, guardando essa imagem para a posteridade. O telespectador, então, acompanhou essa matéria da Nova TV, em que a gente mostrou essa réplica do carro de Fórmula 1 da Ferrari, no município de Nova Friburgo, no primeiro posto Shell, indo em direção a Olaria. Lembramos, então, ao telespectador da Nova TV, que o nosso telefone, anote aí, 2522-9058, anote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.